Fala aí manos, tudo bem? Bom dia Seguinte, vocês não vão acreditar Estou eu aqui hoje num dia muito corrido Com todas as coisas pra fazer E aí eu tirou a sonequinha Tava meio cansado pra tirar a sonequinha Quando eu acordei, meus caros amigos Tinha uma passagem pra Los Angeles no meio-mei É isso, tive pra Los Angeles Pra jogar um jogo exclusivo O jogo tá longe de lançar ainda, aliás um não Dois jogos exclusivos que tão muito longe de lançar ainda Então eu vou ter a oportunidade De jogar estes dois jogos Antes deles lançarem E aí eu não só vou poder jogar estes dois jogos Não vou poder trazer esse conteúdo Pra vocês, no fundo é a Giovanna Que está acordada também às 4h50 da manhã Porque tá os dois na correria Porque a gente teve que arrumar a mala, a gente teve que pegar o passaporte Foi uma viagem completamente Completamente Inesperada, é sério Eu não fazia ideia que ia rolar Essa viagem assim A gente preparou tudo, tô levando equipamentos, a placa de captura Notebook, tudo, tudo que Eu preciso pra trabalhar eu tô levando, mas eu não tô No meu estúdio, então eu não sei o que vai acontecer Eu darei o meu melhor lá, beleza? Eu devo voltar agora no dia 11 Sim, sim, são nove dias de viagem Fiquem tranquilos já Como o Bunny vai ficar aqui Então ele vai ficar com a família e tal Então não vai afetar muito o cachorrinho Só pra avisar vocês mesmo A gente não esperava Consequentemente eu adiantei o máximo de conteúdo possível no canal Acho que eu tenho tipo dois dias adiantado Que foi o máximo que eu consegui Mas de lá a gente vai se esforçar pra continuar criando conteúdo Numa coisa bacana de jogar até isso pra me ajudar E dependendo do embargo Desses dois jogos que eu tô indo lá jogar Pode ser que tenha vídeo muito mais recentemente Tá? Então foi isso Foi do nada Eu não esperava Mas é uma oportunidade muito foda Eu vou com mais um youtuber muito bom Muito legal também Muito meu amigo Então depois eu dou mais detalhes pra vocês Preciso do apoio de vocês Muito Porque é uma época Sempre que é assim é meio tenso Então eu preciso muito do like de vocês Eu preciso muito que vocês acompanhem as coisas Porque é algo bem delicado Pro canal você ficar uns dias assim fora E eu vou fazer de tudo Pra conseguir manter o conteúdo de vocês Beleza? Eu tô levando o meu melhor mouse Eu tô levando o meu notifício Mano, eu tô levando tudo Pra ter o máximo de conteúdo possível Não durmo já Faz uns dois dias E tá realmente me afetando um pouco Tô um pouco chateado de deixar o banho Um pouco Eu tô bastante chateado Mas eu não vou nem pensar muito no assunto Porque é muito tempo fora E aí eu não sei mais o que vai acontecer Mas eu sei muito Enfim Estou indo para o aeroporto agora 5 horas da manhã Pra embarcar em um voo Que já declararam que tá atrasado Mas eu liguei lá E os caras falaram Ah, 100 anos Então tá bom, né Eu vou chegar lá no horário Normal Mesmo sabendo que ele tá atrasado Eu vou me arrepender disso Mas enfim Vai ter muito conteúdo Prometo Tá bom? É isso Tamo junto Se essas coisas acontecem É por vocês Então obrigado E me agradeçam também Porque vou trazer um conteúdo Que acho que ninguém mais Conseguiria ter Porque mano Tem que ser muito maluco Pra pegar as margens Embarcar assim Do jeito que eu tô fazendo E largar tudo aqui Do jeito que tá Porque eu vou Maluco esse beijo Mas não vale a pena Enfim Mas ó Um beijinho pra vocês Tamo junto Nos vemos logo Valeu É nóis Peace Um beijinho pra vocês